Então vamos hoje começando o capítulo 4 do livro Não temas do mal. E nesse capítulo nós vamos começar a primeira parte dele, que é um estudo que nos leva a olhar por algumas objeções, algumas dificuldades, alguns impedimentos que normalmente as pessoas têm ao se entregarem ao Péthro, ao processo Péthro. Então o guia sabiamente começa esse capítulo colocando duas grandes leis espirituais. E essas leis espirituais são chave para que nós entendamos bem como que essas objeções acabam agindo em nome de algo que não é a nosso favor. Embora nós, por ser uma objeção, é como se nós achássemos que nós estamos nos protegendo. Vamos ver como que isso acontece. Então as objeções que eu mais percebo dentro do meu trabalho com os grupos é que as pessoas percebem que esse caminho exige muito, ele é muito profundo, ele é muito cuidadoso, ele vai nos detalhes da vida da gente. E portanto é como se essas pessoas dissessem assim, não, eu não quero fazer esse caminho. Esse caminho desconsidera as minhas atividades da vida. Ele me coloca em riscos. Ele exige adicionar tempo demasiado à luta que já existe para garantir a minha sobrevivência. Então, ao fazer esse caminho, eu estou colocando em risco a minha sobrevivência. Não restará energia suficiente para eu tomar conta dos meus aspectos profissionais, das minhas finanças. Tudo isso vai estar em risco. Então, é uma objeção forte. E para terminar, ainda aparece uma outra mais forte também. Não vai sobrar tempo para eu ser feliz. Não vai sobrar tempo para eu poder ir para a vida e gozar dos seus prazeres. Então, tudo isso são queixas que nós vemos. E o Petro que realmente é um caminho profundo, ele é envolvente. Mas é importante que nós olhemos esses aspectos perante as leis espirituais. Porque muda um pouco o tamanho e a forma dessa objeção. Vamos ver como fica. A primeira coisa é que o Petro que realmente não considera, não promete milagres. Ou seja, não existe uma promessa de algo que venha do céu e resolva tudo. O Petro promete um trabalho a ser feito. Ele promete uma estrada, uma jornada, onde nós vamos evoluir nessa jornada. Então, é como se dissesse assim, todos nós estamos inseridos num processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, nessa esfera de manifestação nossa, nesse planeta, ele aparece como uma lei espiritual, uma lei de causa e efeito. Ou seja, dependendo da energia que eu ponho em movimento na causa, eu vou para um lugar onde eu posso ter sucesso ou não. Que é o efeito da energia que eu coloquei em movimento. Então, essa lei é absolutamente natural e impessoal. Ou seja, ela não tem o objetivo de me machucar nem de machucar a ninguém. Ela simplesmente tem o objetivo de criar aprendizagem, criar evolução. Então, é como se dissesse, nós vamos ter dificuldades quando nós saímos da realidade dessa lei e nessa dificuldade nós vamos aprender que aquilo não é justo, não é certo, não é cabível para o universo. E toda vez que eu, então, entrego para o universo, que eu manifesto aquilo que o universo espera de mim, ele não tem por que não se jogar de joelhos aos meus pés dizendo sim, meu amo. É seu. Então, essa lei, ela não está contra nós. Ela é impessoal, ela é natural e ela interfere em todas as coisas dessa nossa esfera de existência. E ela também não está conectada com castigos ou com proibições, nada disso. Ela simplesmente está focada no aprendizado, no que nós vamos evoluir, no que nós vamos crescer nesse processo. Então, para nós olharmos isso desta forma, é como se dissesse, nós temos que ver as nossas inadequações, os nossos erros, os nossos problemas externos. Todos esses problemas, todas essas dificuldades que eu vou manifestando externamente, vão ser percebidas pelos danos que elas nos causam. E que, portanto, eu começo a identificar como sendo algo que talvez não seja bom continuar acontecendo na minha vida. Para que eu possa ter um caminho mais tranquilo, mais proveitoso, mais bem-aventurado. E também o guia coloca assim, D, pois tudo está sempre disponível para ser recebido. Ou seja, essa é um exercício da lei do dar e receber. Ou seja, é uma forma de perceber de que existe uma conexão entre o dar e o receber. E que o universo simplesmente vai ser doador toda vez que ele receber o que ele precisa receber. O que é natural ele perceber. E, portanto, eventualmente, os problemas existentes vão se diluindo organicamente conforme esse processo vá se desenvolvendo. Conforme essa lei vai sendo equiparada, é como se eu dissesse, Ah, no item 1 eu paguei o preço do erro que eu, porventura, exerci. No item 2 eu estou percebendo o preço de não ser tão doador com o universo quanto eu gostaria e deveria ser. Então essas duas leis me balizam e ela me diz assim, Só será possível ser feliz, ter prazer, alegria e realização nesta vida se essa lei for atendida. Por quê? Porque ela faz parte do meu processo de estar nesse planeta, de estar nessa evolução. E quando eu atendo a essas duas questões, eu então posso dizer assim, Ah, a minha alma está se curando. Ela está se tornando algo mais saudável. E por que ela está se tornando algo mais saudável? Porque ela está infringindo menos essas leis espirituais. E por estar infringindo menos essas leis espirituais, eu começo a ter acesso, a ter espaço, a ter abertura, para receber a tão desejada bem-aventurança que eu tenho. Então tudo isso é um processo que vai acontecendo organicamente. Mas é importante que nós olhemos essas objeções ao Péthroite através de um processo que está oferecendo não uma restrição, mas sim um caminho evolutivo onde tudo que eu realmente desejo e mereço será obtido. Vamos vendo mais um pouquinho à frente. O guia fala assim também, Os nossos problemas não vão desaparecer imediatamente. Ou seja, o Péthroque não promete isso. Não é algo que diz assim, Ah, acabou, sumiu. Não, o Péthroque não procede isso. Ele diz, isso tudo é um processo orgânico. Mas haverá uma centelha de vida. E essa centelha de vida nos move a obter mais coisas da vida. É como se eu dissesse, é como se eu colocasse alguma energia na vida, eu tivesse mais chance de estar em contato com esses problemas e poder ter soluções mais disponíveis. Então é como se essa centelha de vida me desse força, me desse confiança, me desse fé, me trouxesse vitalidade, me capacitasse para gozar da vida, me desse criatividade, me oferecesse a possibilidade da criatividade, de novas maneiras de viver. Então, através dessa força vital, dessa vontade de estar vivo, eu começo a perceber que os meus problemas podem começar a se atenuar. Por quê? Porque quanto mais eu tenho bom desempenho, quanto mais eu tenho mais espaço na vida, eu ganho mais tempo. Então, aquele tempo que eu reclamava que não tinha, agora eu estou recebendo ele como se fosse de graça. Não é de graça, mas eu estou recebendo, eu estou tendo uma sensação de que eu estou usando o meu tempo de uma forma muito melhor. Eu vou ter mais capacidade para sentir prazer. Ou seja, eu vou ter menos acesso às necessidades do medo. E quanto menos medo eu tiver, mais eu posso me lançar ao prazer. Porque um impede o outro. Então, como eu vou tendo menos medo, eu vou tendo mais acesso ao prazer através da força, da confiança, da fé, da vitalidade, da capacidade de gozar a vida. E também da criatividade, das maneiras novas que eu vou desenvolvendo na minha própria vida. E com isso eu vou ganhando consciência. Eu vou evoluindo em consciência. Consciência de saber onde e como eu ainda ando violando os preceitos e as leis espirituais. Ou seja, é como se eu estivesse agora aprendendo a perceber de que isso realmente funciona. E quando eu percebo de que isso realmente funciona, eu fico mais atento com os meus sentimentos, com as minhas reações emocionais, com as minhas partes exageradas, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. E tudo isso vai fazendo com que eu cada vez tenha mais acesso à bem-aventurança. E eu me torno, então, capaz de mudar as minhas forças internas, as minhas reações emocionais internas que podem me levar a lugares melhores. Ou seja, é como se eu dissesse eu consigo oferecer um novo caminho para essas energias que existem dentro de mim. E eu posso canalizar essas energias agora, essa minha centelha vital, para lugares melhores, para desejos melhores, para situações melhores da minha vida. E isso tudo libera energia vital. Libera mais energia vital que estaria presa nos meus defeitos, nas minhas falhas, nas minhas dificuldades. Então essa energia vital que é liberada, ela vai cada vez mais me tornando mais disponível para executar de novo, oferecer mais fé, mais força, mais confiança, mais vitalidade, mais capacitação para gozar a vida e também mais criatividade para exercitar novas formas de vida. E isso, então, vai sendo extremamente benévolo. E o que isso implica? Implica em viver sem medo, em viver sem autoindulgências, em viver sem autodestruições. Então é como se eu dissesse, ah, então eu posso perceber de que eu posso abrir mão no caso desse medo e correr o risco de perceber melhor o mundo onde eu estou inserido e tudo mais. Mas eu também tenho que abrir mão da autoindulgência, ou seja, eu tenho que olhar para a minha realidade, ou seja, eu não preciso ser indulgente com as minhas falhas. Eu não preciso ser indulgente com os meus erros, com as partes minhas, que eu já sei que eu não estou executando de uma forma adequada. Então isso significa dizer que eu tenho, eu abro mão do medo, mas eu também preciso abrir mão da autoindulgência sem me levar para uma autodestruição. Ou seja, é como se eu dissesse que eu precisava encontrar, eu preciso encontrar esse balanço correto para que eu possa dizer assim, agora eu estou vivendo de todo o coração. Então é como se eu dissesse, agora eu estou atendendo ao melhor de mim, à parte minha mais sensível, mais delicada e mais em contato com a natureza da vida que eu estou vivendo nessa situação de consciência desse planeta. Ou seja, entrar em contato com tudo isso, eu abro mão de dúvidas descabidas, eu abro mão de medos imaginários, eu abro mão de questionamentos inadequados, é como se eu me tornasse mais corajoso, é como se eu pudesse perceber de como o mundo funciona de verdade. E fazendo isso, eu estou, na verdade, agora, trabalhando para o meu espírito, para aquilo que faz bem para o meu corpo. E quando eu faço isso, eu também lembro que eu também faço isso da maneira material, eu também tenho que cuidar do meu corpo. Como que eu cuido do meu corpo? Eu cuido me alimentando, eu cuido repousando, eu cuido tendo aceio, me limpando, tomando banho, cuidando de mim, me tornando uma pessoa saudável. Então tudo isso, eu gasto tempo para fazer. E, portanto, eu vejo que isso é válido, fazer isso no meu corpo. Eu preciso disso, para me sentir bem, agora, eu também tenho que usar algum tempo para fazer algo pelo meu espírito, fazer a mesma coisa que eu já faço para o meu corpo. E isso, certamente, não é um tempo desnecessário, é um tempo que eu jogo fora. O tempo que eu devoto ao meu espírito, ele está incluído em algo muito importante, que eu já reconheço no que eu devoto ao meu corpo, à minha saúde, à minha sensação de estar bem no mundo. e isso, então, começa a mexer um pouquinho naquela sensação que nós temos de que o Péter toma muito tempo. Não, ele oferece muitas possibilidades. E agora, então, nós vamos ter que olhar para esse processo todo é como se fosse algo algo terá que ser abandonado. Ou seja, se eu continuar oferecendo as minhas objeções, paparicando, sendo algo indulgente com as minhas falhas, eu estou, na verdade, vivendo em nome do meu eu inferior. e eu, então, preciso começar a mudar a chave disso e começar a aprender a viver mais próximo do meu eu superior. Algo que seja mais em direção à minha bem-aventurança, ao melhor de mim, algo mais alinhado com o processo divino da evolução. E eu, então, tenho que tomar uma decisão de abandonar o eu inferior e o eu máscara, aquelas partes que nós estudamos no capítulo 3 desse mesmo livro e que vem da palestra 25. Então, como que eu faço isso? O capítulo 3 foi muito bom nessa ideia, falando sobre investigação, falando sobre uma determinação de olhar para essa parte nossa que é negativa e também com coragem para perceber, olhar para nós mesmos e perceber a nossa falibilidade. Então, essa decisão, essa aproximação do eu superior, ela precisa desse abandono e nesse abandono eu acabo descobrindo muitas coisas sobre mim. Eu começo a descobrir os meus medos, as minhas falhas, os meus defeitos. Eu começo a perceber os danos que essas falhas, que esses defeitos, tudo isso, que esses medos causam nas outras pessoas. Ou seja, é como se eu dissesse ah, isso não acontece só comigo. Eu espalho esse mal ao meu entorno, para as pessoas que estão à minha volta. Eu crio não só a minha miséria, como eu também crio miséria nos meus processos relacionais. E, portanto, eu começo a perceber de que viver no eu superior me ajuda a ter melhores relações, a perceber que esses danos, que essas falhas, e os danos que essas falhas causam, esses medos, esses defeitos, todos causam, eles também interferem nos outros. E, enquanto houver esse medo, enquanto houver essas falhas e esses defeitos, haverá dano. E, portanto, eu preciso olhar para esse dano, a parte minha que causa miséria no mundo, sem perceber de que essa miséria volta para mim também. Então, esse é um outro aspecto muito interessante do processo, do trabalho do Petro, que nos direciona para lugares muito melhores, onde eu vou ter melhores relacionamentos e, portanto, um passeio melhor pela vida. Portanto, nós chegamos a um lugar onde nós precisamos voltar para o lugar de queixa e lembrar um pouquinho do que eu falei lá na frente, ou seja, do que afasta as pessoas de se entregarem a esse processo para que elas possam ficar cada vez mais próximas do melhor delas, do eu superior. Elas dizem assim, esse caminho desconsidera as minhas atividades corriqueiras. Ele toma todo o meu tempo, ele exige muito tempo e ele me coloca em risco de sobrevivência. Não vai sobrar energia suficiente para eu cuidar dos meus aspectos profissionais. Não vai sobrar energia suficiente para eu cuidar das minhas finanças. Isso é perigoso, eu me sinto em risco. Então, esse processo é complicado, eu tenho medo dele. e diz mais ainda, não vai sobrar tempo, eu vou gastar todo o meu tempo da minha vida para aproveitar essas partes ruins e eu vou deixar de aproveitar a vida do jeito com todos os seus prazeres e com todas as coisas boas que eu sei que ela tem. Então, é como se essa queixa impedisse o meu processo evolutivo. No entanto, se nós olharmos para esse processo como um todo, a gente vai ver que existem algumas coisas a serem consideradas. primeiro, que é verdade, uma atividade a mais não é bem o caso. Por quê? Porque essa é a atividade mais importante da minha vida. Nós já vimos isso. Eu preciso cuidar do meu eu lá dentro, eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar de algo em mim, dar alimento para algo meu que é muito mais importante do que estar fora, porque o fora é criado pelo que está dentro. Então, não é uma atividade a mais, ela é a mais importante de todas as atividades da minha vida. Dentre todas as outras, ela é onde eu preciso colocar mais intenção e mais energia. E nem por isso eu vou sacrificar as outras. Tudo decorre delas, ou seja, a partir do momento que elas estão funcionando, essas novas atividades do espírito, a manifestação da vida começa a ficar muito mais harmônica e, portanto, começa tudo a correr mais tranquilo, mais azeitado, como dizemos. Ou seja, é como se as coisas ficassem mais fáceis, mesmo aparentemente nós nos entregando a um grande trabalho. A segunda coisa é que não é algo que vai ser feito sem prazer. ou seja, esse trabalho investigativo pode ser um pouco dolorido, ele pode não ser nada muito agradável descobrir as partes minhas que não são tão graciosas assim. Mas, por outro lado, o alívio que isso me dá em função da relação de causa e efeito, o quanto que eu vou deixar de criar misérias no mundo, é muito desejado e, portanto, eu começo a perceber de que existe muito prazer. Que prazer é esse? É um prazer que é inspirado na criação. Ele é inspirado na bem-aventurança. Ele cria prazer. É como se esse movimento criasse muito prazer, muita bem-aventurança. Por quê? Porque agora eu não tenho mais nenhuma lei espiritual, ou pelo menos muito menos do que antes, me impedindo de obter da vida tudo aquilo que eu mereço. Então, essa é uma segunda coisa e a terceira coisa é não consome nosso entusiasmo e o nosso prazer. Ou seja, esse trabalho ele não esgota o meu prazer e o meu entusiasmo. Pelo contrário, ele me deixa mais sobra, mais centelha vital, mais força vital. e essa sobra ela traz força, ela traz coisa adicional, ela traz entusiasmo adicional. Pois agora nós sabemos que sabemos que estamos no caminho certo. É como se nós tivéssemos certeza, é como se nós fortalecêssemos a nossa fé. E então não existirá mais algo, a possibilidade de não dar certo. esse é o estado da fé. Ou seja, é como se eu dissesse tem que dar certo, vai dar certo. Então essa é uma outra coisa que é importante nós percebermos como antídoto para aquelas queixas que nós vimos antes. A outra coisa é passa a ser o fundamento da minha vida. É muito importante. Então é como se eu percebesse de que aquilo é muito importante, que portanto a minha vida, a minha bem-aventurança, o meu prazer depende do foco de energia que eu venho dando, do novo foco de energia que eu venho dando. Algo que determina a quantidade de energia vital que eu consigo manifestar. E essa manifestação agora acontece para os canais adequados. Então é importante que nós lembremos do capítulo 3 onde nós percebíamos que nós às vezes nós gostávamos dos nossos defeitos. nós achávamos que os nossos defeitos eram qualidades e portanto nós canalizávamos energia vital para o lugar errado. É como se eu estivesse dando força a algo que me atrapalha. E portanto esse fundamento, essa sensação nova ela é muito positiva no longo prazo e no médio prazo porque ela se torna mais adequada às minhas necessidades reais. E ainda por último não é mais uma dessas imensas quantidades de atividades que nós temos que agir no mundo. Nós temos muitas mesmo. Mas não é mais uma. É algo que não é algo que rouba o nosso tempo. Não é algo que rouba o nosso esforço. É que nos deixa com a sensação de falta por não estarmos fazendo ou vivendo as nossas atividades desejáveis e razoáveis. Por quê? Porque como nós já vimos quanto mais nós nos aproximamos ou nos aprofundamos em todos esses conhecimentos nós começamos a saber que sabemos coisas novas e portanto nós caminhamos para lugares muito melhores. Então em cima desse processo todo é como se nós disséssemos assim tem algo a ser mudado na minha vida. Tem algo que precisa ser olhado com mais calma. E esse algo é como que eu vou mudar a minha postura de estar nesse caminho. Ou seja como que eu vou olhar para esse caminho como um lugar onde eu possa colocar muita importância nele não só pelo fato dele ser divertido ou interessante mas pelo fato dele fazer parte do meu processo evolutivo. Então como que se eu dissesse nossa para eu estar nesse caminho desta maneira eu preciso desenvolver uma certa objetividade. Eu preciso olhar para mim mesmo objetivamente não mais atrelado àqueles disfarces da máscara não mais me entregando aos desejos do eu inferior e daquelas partes minhas que eu sei que não são boas eu sei que não funcionam mas que eu ainda tenho elas como dizendo assim eu me protejo eu me sinto melhor eu me sinto mais protegido dessa forma só que eu não percebo o preço que eu estou pagando por isso e é exatamente isso que nós estamos abordando agora ou seja eu preciso olhar para mim objetivamente eu preciso abandonar a subjetividade sobre mim mesmo os disfarces eu preciso olhar para o que eu realmente venho manifestando na minha vida e nos meus processos de vida ou seja eu preciso descobrir a minha verdadeira a parte dos meus talentos a minha a minha verdade melhor todas as minhas qualidades as minhas vocações os meus talentos as coisas que eu posso manifestar para o mundo para que eu possa doar ao mundo essas coisas e satisfazer a lei do dar e receber eu preciso perceber tudo isso e perceber de que se eu consigo entender isso e oferecer isso o mundo vai me entregar isso de joelhos então esse é o caminho eu também preciso perceber todas as minhas falhas os meus defeitos as minhas dificuldades eu preciso abandonar essa vontade de protegê-las abandonar essa vontade de fazer de conta que elas não existem porque eu também já começo a entender o dano que ela causa não só para mim mas também para todas as pessoas com quem eu me relaciono e portanto cria miséria na minha vida eu preciso olhar para isso então eu gostaria de oferecer para vocês um desafio eu gostaria que vocês olhassem para esses dois tópicos e pudesse dizer assim nossa eu quero eu quero me olhar objetivamente eu quero olhar para mim de uma forma honesta segura porque eu sei que isso vai ser bom para mim a longo prazo e a médio prazo então eu quero descobrir quais são as minhas melhores qualidades eu quero descobrir os meus talentos o que eu sei fazer bem o que eu já venho fazendo bem quais são as minhas vocações o que eu posso oferecer para o mundo o que eu posso oferecer para as pessoas então eu gostaria de fazer esse desafio eu queria que vocês nesse período em que nós vamos ficar esperando até a próxima semana que vocês pudessem fazer uma lista de todos os seus os seus defeitos fazerem uma lista de todas as suas qualidades vocações talentos porque é importante que nós saibamos onde nós estamos qual é o preço que nós ainda estamos pagando na lei de causa e efeito o que eu ainda não estou oferecendo no nível que eu poderia estar oferecendo para o mundo e portanto esse é um importante exercício a ser iniciado eu gostaria que vocês realmente pensassem em fazer esse desafio mas eu também quero dar uma palavra de cautela ou seja toda vez que nós escrevemos algo sobre nós nós ainda estamos exercitando um pouco do que somos nós não temos ainda certeza absoluta de tudo que nós somos e às vezes nós colocamos nesses papéis coisas que são muito íntimas e portanto eu gostaria de oferecer uma palavra de precaução a vocês cuidem bem dessa lista façam com que essa lista esteja em lugares de sua privacidade da forma que vocês escolherem fazer mas é importante que vocês não deixem essa lista solta porque ela pode não ser bem entendida para outras pessoas de sua intimidade e portanto pode ser que você se sinta mal quando perceber que essa lista cai em outros olhos então é importante que você cuide desse trabalho porque ele é só seu por enquanto ele precisa ficar dentro da sua redoma de controle e de comando e é importante que você se responsabilize por isso porque isso é causa e efeito ou seja o dano que isso pode causar é muito grande e é isso que eu estou querendo oferecer essa palavra de cautela então cuidem dessa lista procurem atender a esse desafio procurem ser absolutamente honestos com vocês mesmos procurem ser absolutamente terem absoluto contato com a verdade do que vocês vêm percebendo e comecem a colocar a sua fazer essa lista com a maior objetividade possível não sejam cruéis com vocês sejam apenas objetivos mas também não sejam autoindulgentes com vocês sejam apenas objetivos não procurem se destruir deixando essa lista perdida por cima da mesa ela é sua e ela precisa ficar sobre o seu comando então era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje esse é o primeiro tópico do capítulo 4 nós vamos estudar ainda muitos outros esse capítulo é muito interessante e nós vamos continuar esse trabalho no próximo capítulo no próximo tópico quando nós vamos um pouquinho mais à frente em todo esse processo de investigação de maneira que nós vamos começar a perceber o ganho que eu vou recebendo quando eu me dedico a olhar para essa atividade não mais como um fardo mas como algo muito importante para a minha vida como um todo que eu vou eu vou Obrigado.